Música Fala galera aqui é o Thiago Silva Você está aí no canal Mercenários do Universo E vamos aí mais um tutorial aí a pedido de alguns amigos Bom é isso aí galera, vamos aqui no Xbox explicar pra você como é que vai funcionar aí a parte de ligação Bom, essa aqui, essa entrada aqui, aqui é a fonte tá, esse daqui é a da fonte Esse daqui é o que sai pra reproduzir o que tá passando no Xbox Aqui é onde você quer entrar, por exemplo, com o seu computador Você quer reproduzir o que tá no seu computador Na sua TV, no seu notebook, você vai ligar aqui o cabo, HDMI, vai ligar no seu notebook Ou na sua TV a cabo, ou no seu computador E por onde você quiser aí, entendeu? Bom, aqui, esse aqui tá ligado a minha TV a cabo Eu não preciso conectar, por exemplo, esse daqui, só se eu quiser no notebook, alguma coisa Mas se você tiver Windows 10, você não precisa disso aqui, tá pessoal Se tiver Windows 10, você consegue conectar no console normalmente, entendeu? Se tiver no Windows 10, na mesma rede, né? Aqui tá o cabo de rede Não precisa ter o cabo de rede, você pode fazer isso aqui via Wi-Fi Que ele vai reconhecer, tá na mesma rede Esse daí Mas pra ligar no notebook, no computador, é só ligar aqui, ó O cabo HDMI e botar pro computador, entendeu? Ele vai receber a imagem que o computador tá jogando Ele vai jogar pra cá e vai reproduzir Entendeu? Você vai lá em One Guide Aperta, eu vou mostrar pra vocês onde que é E ele vai reproduzir o que que você ligou aqui atrás Seja seu notebook, computador ou TV a cabo Beleza? E essa parte aqui Não tem muito segredo aqui atrás Mas eu achei interessante mostrar pra vocês Pra não ter nenhuma dúvida Aqui é só isso Bom, isso aqui é o meu Essa parte aqui, ó É onde tá vindo o meu HD Tem um HD aqui, ó, de 1TB E aqui, essa é outra entrada que não tá nada conectada É do Kinect E a outra é de áudio Tá? Bom, agora Vamos lá para O PC pra mim mostrar pra vocês Como é que vocês vão fazer Bom É... Como eu mostrei pra vocês ali Como que é na parte traseira Do videogame Não tem segredo nenhum, tá? Bom Aqui é o seguinte Você vai baixar o aplicativo da Xbox, tá? Por exemplo Primeiramente, pessoal Você tem que ter o Windows 10, tá? Pra fazer isso daqui Igual eu tô mostrando pra vocês Vocês vêm aqui, ó E procura pro Store Loja, tá vendo? Vocês vão dar um clique aqui Aí vocês vão aqui em cima na aba Vocês vão pesquisar Xbox Vocês vão baixar esse aqui, ó Igual no meu já tá instalado Eu não vou baixar, tá? É esse aqui, ó Vocês vão clicar nele E vai instalar eles Tá vendo? É ele Que vai fazer você conectar com o seu Xbox Tá vendo, ó Então no caso aqui É esse aplicativo que está aqui, ó Tá vendo? Já tá aqui Eu vou clicar aqui em iniciar Vai abrir ele automaticamente Porque eu já tenho instalado Bom, esse programa da Microsoft Eu só o Windows 10 Ficou muito bom mesmo, tá? Você pode gravar seus jogos Você pode fazer capturas Você pode fazer Ligar seu Xbox Desligar Você pode fazer Caramba 4 com ele aí Tá? Então vamos lá Vamos ser rápido e objetivo Bom, aqui particularmente Eu faço minhas streaming Por aqui, entendeu? Aqui logo de cara vai estar, ó Streaming de jogos Tá vendo? Aqui É aqui que você vai conectar seu Xbox O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui Automaticamente O seu não vai estar aparecendo aqui, ó No caso, tá falando com o meu Xbox Tá desligado Mas na primeira Por exemplo Vou colocar aqui Não sei como que é isso Mas eu vou colocar aqui Adicionar um dispositivo O que você vai fazer? Quando você clicar em adicionar um dispositivo Ele vai pedir o IP Porra, mas não sei o IP do meu console Não tem problema Ele só vai aparecer isso daqui Se o seu Xbox estiver desligado Mas se o seu Xbox estiver desligado Vai ter a opção aqui de Procurar Entendeu? Por exemplo Eu vou esquecer esse console aqui, ó Tá vendo? Esqueci meu console Vou fazer do zero pra vocês Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu Xbox Deixa eu ligar ele aqui Não tô mostrando a imagem Da eu ligando o Xbox Mas Tá beleza É... Só vocês ligar ele aí Vocês vão vir aqui, ó Em configuração Rede Vou testar a sua rede aqui Com conexão com a internet Beleza, ó Conectada em funcionamento Tá vendo? Aí aqui, ó Em Xbox One O que é bom vocês fazerem? Eu, pessoal Eu tava gravando em muito alta Mas teve alguns jogos Que como precisava de internet Aí ficava um lixo Não dá Não dá Você só vai colocar em muito alta Se sua internet for muito boa Por exemplo Pra vocês terem uma ideia A minha internet é de 17 MB Eu gravo na alta aqui E vai de boa Muito alta Eu já cheguei a fazer muitos vídeos Com muito alta Mas dá uma travadinha no som E coisa e tal Entendeu? Então você precisa ter internet muito boa Eu deixo aqui na alta Eu tenho 17 MB E por enquanto Tá gravando tranquilo Em HD Normal E vamos lá Aqui no DVR de jogos Aqui é o seguinte A tecla de atralho Pessoal Pra vocês fazer gravar Com um programa aberto Sem precisar de outro programa No caso eu uso o Camtasia Aqui, ó Eu uso Uso o Camtasia Eu uso o Camtasia Por quê? Porque a minha placa de vídeo Não é boa o suficiente Pra gravar direto Pelo programa aqui Do Xbox Entendeu? A placa do meu computador É uma GeForce 9800 E os requisitos mínimos Que ela Quer ver aqui, ó Ele já fala, ó Seu PC não pode gravar creeps Aí eu coloco aqui, ó Aí ele coloca, ó NVIDIA O mínimo aqui, ó Tem que ser uma GeForce de 600 Ou superior Tá vendo? Então eu não posso gravar Com essa minha placa de vídeo Eu teria que estar trocando a placa de vídeo Pô Mas a placa de vídeo é cara Não dá Aí o que eu fiz? Eu peguei O que eu fiz? Eu peguei E baixei esse aplicativo Camtasia Eu vou deixar ele na descrição Do vídeo Pra vocês baixarem Ele é super simples de usar Ele faz a captura Do que tá passando na tela E quando você faz o streaming Ele vem pro computador Então você grava E já era Entendeu? Você Faz os seus jogos de boa Então vamos lá Vamos na parte que interessa Agora Vamos lá pro começo Aqui, ó Vou colocar aqui, ó Streaming de jogos Aí tá aqui, ó Como o meu Xbox tá conectado Na mesma rede Do... Da minha internet Ele vai aparecer aqui, ó Não vai precisar você digitar o IP Entendeu? Então vocês vão clicar aqui E vai conectar Ó lá Aí dá pra você testar o streaming E aqui é onde você Desliga Você faz tudo Você desliga seu Xbox Você faz tudo, galera Bom Eu vou colocar aqui É... Fazer o streaming, ó Ele vai conectar no meu Xbox Ó Não existe nenhum controle conectado no PC É porque eu não tô jogando via PC Eu tô jogando via... É... Console mesmo Desejo continuar assim Pronto Tá aqui a tela do meu Xbox, ó Tô controlando pelo controle Não precisa estar conectado com... Com... Como é que se diz? Com o controle No... 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 Computador E eu faço o streaming de boa Por exemplo Lembra que lá atrás eu mostrei pra vocês É... Tudo que vocês queriam reproduzir Que tivesse no computador e tudo mais? Então Quando vocês conectar seu computador e notebook lá É só vocês virem aqui, ó Nós virem aqui em... Meus aplicativos aqui, ó Vocês virem em meus aplicativos Você precisa desse app aqui, ó Vocês virem aqui, ó Na aba de apps E vocês vão procurar aqui por OneGuide Aqui, ó Esse é o aplicativo Ah, tá Eu não posso porque eu tô fazendo stream Mas não tem problema Eu vou pegar aqui do celular pra vocês Vou gravar Vou gravar As duas telas aqui Bom pessoal Essa tela que vocês estão vendo aqui, ó Do computador Aqui, ó Seguinte Aqui tá o notebook Beleza? Bom O que que eu fiz aqui, pessoal Conectei aqui A saída HDMI E joguei Lá atrás pro videogame Entendeu? Então Aí você vai fazer o seguinte Você clica aqui Vou sair daqui rapidinho Vou pedir desculpa pra vocês Que eu tô Como eu tô segurando O celular com uma mão Aí fazendo um movimento Com o outro É um pouco difícil Mas vamos lá É aqui Você clica em OneGuide Ele vai carregar O que você jogou Lá atrás No videogame, ó Tá vendo? Super simples Precisa de nada, ó E você vai Aqui, ó Mexe no seu computador De boa Tá vendo, ó O Xbox reproduz O que tá Que você jogou Lá atrás Basicamente É só isso No caso Tive que parar Streaming Ah, então Ele vai continuar Aqui, ó Vou pegar aqui, ó Vou fechar OneGuide E vou abrir De novo Então ele vai Reproduzir Pra vocês, pessoal Tudo que tá Na TV Ou no computador Que vocês colocou Colocar aqui Outra coisa Aqui, ó Que tá na TV Aí, ó Tá vendo? Ou seja Ele vai carregar Tudo que tiver Ligado ali atrás Seja notebook Ou computador Beleza? Sem nenhum Sem nenhum segredo Vamos voltar agora Para a tela Do computador Como é que vocês fazem Para reproduzir Então ali Tá minha TV a cabo Como eu falei Pode ser seu notebook Seu computador Qualquer coisa Que manda Imagem Pra ele Ele vai reproduzir Pra você Através Desta ferramenta O One Guide Beleza, galera? Espero ter ajudado Aí vocês Se vocês gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Divulgue para os seus amigos Para que vocês possam Me ajudar Também Ajudar o canal Crescer Porque o canal Cresce através De vocês É vocês que mandam É vocês que Faz o canal Ser o que ele tá Se tornando hoje E é isso aí, galera Tamo junto Se vocês quiserem Algum outro vídeo E eu conseguir Trazer Souber Trazer Pra vocês Legal Eu vou tá fazendo Com o maior prazer Como foi esse daqui Tô tentando ajudar Um amigo aí Que me pediu Entendeu? E tamo junto, galera Valeu E até o próximo vídeo E você Que ainda não é inscrito No canal Mercenários do Universo É simples Basta dar um clique Aqui em Inscrever-se Você que ainda não é inscrito E Deixe o seu like Aqui também Que isso me ajuda Muito, pessoal Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo